Mais romântico do Brasil, Laércio Costa. Música Minha baby look, navegando a sua rotina, postando no Facebook. Música Onde ela mora eu não sei, seu telefone ela nunca me deu. O culpado disso tudo sou eu. Me apaixonei quando vi, sua foto na mobilete. É somente o que sei da menina que vem na internet. Música Isso é mais um produto J3G Surios. Sofreu, sofreu, sofreu demais, meu pobre coração. Música Perdi, perdi, perdi demais, meu tempo pra solidão. Música Onde ela mora eu não sei, seu telefone ela nunca me deu. Música O culpado disso tudo sou eu. Música Me apaixonei quando vi, sua foto na mobilete. Música É somente o que sei da menina que vi na internet. Música É somente o que sei da menina que vi na internet. Música É somente o que sei da menina que vi na internet. Música Música Música